Deixar o comando Vamos lá, seguir o Sigurd Tá meio frio aqui, né? Ou sou só eu? Por isso que os bichos acabaram de pisar na água, né? É, né? Tem outra opção? Ah, se eu caminho nas pegadas dele, eu ando um pouquinho mais rápido Pra onde? Mais geleiras e desertos de neve? Pra glória! Não dá pra esperar essa tempestade se acalmar? Com esse navio, onde temos hidromel e comida pra nos aquecer? Não! Temos que confrontar os presságios e honrar os deuses Eles não vão nos procurar Temos que ir até eles A gente seria uma companhia com ossos congelados e gelo no lugar dos olhos Não precisa temer o frio, Eibor Os ventos e as neves não tocam o lugar pra onde vamos É, vambora, né? Provavelmente eles vão entrar em alguma caverna, alguma coisa assim A câmera aqui é meio esquisita, né? Que frio cruel Como o vento de Nipul Rai Fique firme Não deve estar muito longe Vamos lá, estamos indo Estou firme aqui Eu, se eu não me engano, é a última ou uma das últimas missões Eles poderiam ir correndo, mas não dá, né? Só montanha, maluco E quanto mais alto você sobe, já sabe, né? Mais frio fica Deve estar perto Conheço o formato dessas pedras Sim, estamos perto Pro bem dos dedos congelados Assim espero Vamos lá, né? Congelando os dedos Os olhos Tem lugar na Terra que é menos 71 graus Você não pode ir sem aquele óculos especial Porque senão o líquido dos seus olhos congela Bora Vamos embora Se é lá Nunca fui de fugir de desafio, não É, por enquanto, só a entrada na caverna Não dá pra identificar mais nada Goin, Relier Já foi, amigo Enquanto você estava falando No final do jogo você já adquiriu uma certa Manha, né? Finalmente É isso mesmo Deuses A porta Você já viu isso antes? O espaço acima A pedra saga ficava ali, não é? Há muito tempo Sim Agora se afaste Ixi Essas palavras Isso é bruxaria Caramba, um negócio maior high-tech Tem outra porta ali Sinistra, hein? Alto pra caramba Dá pra botar um lustre legal aqui É, tem luz entrando Por aqui Essa placa vai nos levar adiante Cuidado pra isso aí não cair, hein Diga aí Aí tá prometendo a morte aí Tomara que não seja a nossa, né? Vou lutar pra que isso não aconteça É, tá esquisito mesmo Profunda e escura É o tempo do loading, né? Que aliás, é um prometido que não ia ter Mas tudo bem É, colar A árvore antiga A árvore da vida O que é isso? Veja como se é orgulhosa Como brilha a sua beleza Aqui Todas as raízes de vida Crescem juntas Os escaldos chorariam Ao contemplar essa imagem E ainda tem mais Eu juro por todos os nomes Do pai de todos Isso é só uma provinha Do que tenho reservado pra você Minhas visões vão mais longe Até o salão de Odin Eu não tenho controle Pra olhar pra direita ou pra esquerda É só andar mesmo Agora eu recuperei o controle Você está sentindo isso? As energias sagradas? Tô sentindo é nada É, mas ali tá parecendo aquele ânimos, né? Então vamos embora Se estava na visão Dá na visão É, mas ali Eu achei que ela tinha que ficar no meio Sim, estou me lembrando Esse antigo santuário É iluminado por essa esfera de metal E esses ramos radiantes Esses galhos Eles nos darão acesso Ao refúgio dos deuses A Valhalla Tudo pronto? Vambora Vambora Eu não consigo andar mais rápido do que isso Ih, ligou o negócio ali Ih, caramba Pegou o cara É tipo aquele negócio do ânimos, né? Que Que entra na pessoa E ela entra no mundo lá Ih, pegaram Pegaram nós também É, lutou Mas não adiantou muito não Vamos para a Valhalla agora Como é que é? Que lugar é este? Eu sei lá Tem uma cama Nada que eu possa interagir, será? Não, não posso dar porrada nos negócios Não posso correr mais rápido Por enquanto só posso andar mesmo E é o Valhalla mesmo É, beleza Vai ter o Luta, alguma coisa assim? Valeu Tamo junto Todo mundo Bebendo Mas que história é esta Eu vou levar eles a vitória Eu não entendi, não Ih, o Sigurd está com as duas mãos Agora aprende com o Frey aqui E cante uma canção de vitória Sigurd? O que é tudo isso? Seu braço voltou E o seu vigor também Glória eterna, Eivor Aqui seamos no grande salão dos mortos Finalmente Oh, quero gritar de alegria Isso é É tudo tão lindo Suas visões eram Elas eram reais A corneta da batalha Batalha Eu achei que tinha acabado a batalha Tá bom Já que tem batalha, né Ih, os meus inimigos são esses caras aqui Caraca Um só Ali, ali tem mais Opa Sai fora, maluco Tá pensando que Agora eu tô no Valhalla Dois por um real E fábrica de XP, hein Mas será que conta? Nossa, eu tô dizimando a galera Os caras tão lutando contra eles E aí eu posso lutar contra eles também Ih, eu detono até os meus amigos Morra lombriga Ah, tem que ir ali, né Calma aí Calma aí Deixa eu quebrar mais uns aqui Tá legal quebrar esses caras assim Ih, eu posso bater em todo mundo Calma aí, calma aí que eu já vou Eu não sei se Depois que você quebra uns Eles voltam Ou se não Eu sei que eu tô ganhando XP pra caramba Calma, rapaz Você vai ter sua hora Eu vou quebrar você também Fica tranquilo Pronto Depois eu termino com eles Vou quebrar você agora Qual é? Qual é? Se prepara então, maluco Não vou me conter não Pra ficar tranquilo Vai tomar a machadada na ideia Pra ficar esperto Ih Olha lá Fatiou, passou, maluco Só tomei Ih Quebrei a mão do cara de novo Tudo bem, Eivor Uai, como assim? Não forma cicatriz Só sabedoria de batalha Um dia acabou É, não forma cicatriz Mas ele tá sem mão de novo Que estranho Uai O que aconteceu? O que aconteceu? Tchau 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 Tchau